E aí meus amigos, tranquilidade, eu sou o Goju, estamos aqui pra mais um vídeo de Estroni, galera E se você tá gostando dessa série, deixa o like aí, compartilha e se inscreve no canal se você não é inscrito Apesar de que, se você não conhece essa série, vai tá aí em cima, escrito na descrição, na parte de cima aí Vai aparecer também pra você clicar e assistir o playlist da série, galera Tá muito legal essa série, quer assistir desde o começo, assiste aí Vamos lá, galera, hoje a gente tá aqui de Vessânia, continuando conforme o último episódio, galera E a crise de carbono, de carbono não, de composto acabou, galera Eu achei muito composto ali pra frente, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Lá, 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 na frente eu achei Entendeu? E finalmente a gente vai começar agora Caramba, soltou o pomo isso Pronto, soltou, eu encostei e soltou E para aí Acabou cortando a conexão aqui também Isso aqui eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui Que esse episódio vai ser isso A gente vai começar a procurar lítio, galera Que é o que interessa aqui Esse planeta aqui Tem o tal do lítio que eles precisam e o do argônio Tá, mas pra pegar argônio a gente vai precisar de energia na base Então hoje praticamente a gente vai tá em volta disso aí Tentar pegar argônio e pegar lítio, galera Não sei se a gente vai conseguir, ó Tá vendo, galera, a quantidade de composto que eu achei aqui Vou até pegar mais um pouquinho Vou pegar esse aqui do lado, ó Quero pegar só pelas beiradas Pronto, peguei mais um Que a gente vai precisar disso agora Que eu quero descer ali Eu tô fazendo uma caverna, galera Pra descer Pra ver o que que a gente acha Eu não tenho a mínima ideia De onde a gente acha lítio aqui nesse planeta Tá Esse planeta basicamente aqui Pelo que eu vi Do que interessa a gente Que a gente não tem aqui Seria realmente Ó O lítio, o titânio A gente até acha lá No silvo, ó Galera, ó Não tá escrito que a gente acha assim Tem quase certeza que a gente acha lítio lá Então Acha titânio lá Então a gente precisa de lítio, galera Muito lítio E Esse argônio Que a gente também não acha lá Então E a gente precisa ver Se a gente consegue achar também Alguma fonte de energia, galera Pra sustentar essa base É porque tá osso Então Eu Tô basicamente Descendo, ó Descendo Fazendo uma descida aqui direto, tá Pra ver se a gente acha alguma caverna Aqui pra baixo Pra gente explorar Talvez nessa caverna A gente encontre algumas coisas legais É Que vai ajudar a gente nessa aventura Deixa eu abrir aqui em cima Ó o barulho Não sei se vocês estão conseguindo ouvir daí Mas o barulho do vento, galera Que venta muito Ó Vamos descer aqui, ó Eu gosto de descer assim, galera, ó Descer e ir Construindo uma estrutura aqui, ó De descida Uma rampa, né Só que essa rampa, galera Eu tô achando que tá pouco íngreme Deixa eu ver se dá pra escorregar Quando se desce daqui, ó Eu acho que não, tá Ó Então a gente tem que fazer mais um pouquinho íngreme Pra gente poder escorregar Pra gente poder escorregar Mas pelo menos o início aqui Já tá de bom tamanho Vou abrir só aqui um pouquinho mais Beleza Pra cá agora Eu vou começar a construir mais íngreme, ó Se eu acho Isso Pra gente conseguir descer Conseguindo preencher um pouquinho aqui Preencheu Beleza Essa descida aqui Essa descida aqui já tá boa Aqui eu acho que já dá pra gente descer escorregando Se a gente vir Se a gente vir correndo Vamos só fazer um teste daqui a pouco Deixa eu só descer mais um pouquinho ela aqui Ó Se a gente vir correndo aqui, galera, ó Presta atenção, ó Já dá pra gente descer correndo Beleza Então já Só trazer o oxigênio pra cá Aos poucos Agora aqui, galera É o seguinte Eu vou fazer o seguinte Isso Pra não deixar nenhuma rebarba, né, galera Vão logo, ó Abrindo Mais camada E a gente vai descendo assim, ó Ó Parece que já estamos achando alguma coisa diferente ali, ó Um solo de uma cor diferente Parece ser promissor Parece que é um solo bem mais duro aqui, ó Parece que é um solo mais duro Vamos puxar o oxigênio pra cá Caso aconteça alguma coisa A gente acha algum buraco Em caso de queda A gente fica mais seguro assim, né É extremamente mais duro esse solo aqui Com certeza Vamos lá Vamos descendo Vamos cavando aqui É, cara Eu acho que agora chegou o momento Que a gente vai precisar fazer uma broca Com certeza Vamos precisar fazer uma broca Senão A gente vai levar um ano Pra cavar isso aqui Mod de broca Cavando reto Porque sim, pra ver É, galera Tá promissor Mas tá Difícil Mod de broca Dá pra fazer por aqui? Eu tenho desbloqueado o mod de broca? Tem isso também Se não tiver Não adianta, né Fê? Modificador de velocidade De broca eu acho que tá aqui, ó Mod de broca Cerâmica 1 Cerâmica E esse aqui Vou desbloquear o 2 também Tá, mas eu vou precisar de cerâmica Eu não trouxe cerâmica Então ficou ruim Por causa da cerâmica A gente não tem a cerâmica aqui Vamos voltar pra base aqui E vamos construir impressora média Porque eu tô vendo que ali a gente vai achar dificuldade Vamos construir impressora média aqui, ó Impressora média Eu preciso só de composto A gente tem aqui Impressora média Eu vou ligar esse gerador aqui, galera Porque Isso aqui não vai dar vazão, não Eu trouxe algum sensor Pra ligar caso na falta de energia Eu não trouxe sensor Tá, impressora média Eu vou tirar isso aqui daqui E eu vou abrir impressora média aqui, ó Beleza Agora eu vou fazer Eu posso fazer outra plataforma Daqui agora, galera É isso aí Melhor Câmera de pesquisa Essa aqui, ó Três resina, galera Será que a gente consegue fazer Com a bateria que eles têm ali? Será que eles têm E não tem três resina Vou ter que buscar resina Vou fazer o seguinte A gente fez uma modificação aqui Eu vou Pegar um composto aqui Vou fazer Conectores Conjuntos de conectores Que o nosso acabou Quando a gente estava indo lá pra baixo E vou colocar um aqui Pra fazer essa ligação Beleza Já que a gente tirou isso aqui daqui Eu vou achar resina aqui Vou colocar isso aqui por enquanto, ó Eu vou achar resina aqui Em algum lugar A resina estava tão fácil De achar Mas quando a gente precisa Parece que tudo some, né, galera? Bem, galera Achei uma resina ali atrás, tá? De peguei pra adiantar Dei uma pausa no vídeo Senão vai ficar muito grande o vídeo A gente só catando resina Vocês já Cansaram de ver Se eu estou catando resina aí Vamos fazer isso aqui Ligar aqui pra gente fazer Essa plataforma Por que que não funcionou? Acabou a bateria? Será? Não Não tá ligado Vou ligar isso aqui Senão a gente vai Detonar A bateria nossa Mesmo com isso aqui ligado O consumo já tá enorme, galera Eu tenho que achar Lítio logo Pra fazer bateria E achar alguma forma De achar um gerador Eólico Senão a gente vai ter que voltar Pra Silva, galera Pra conseguir isso aí, ó Já acabou a energia aqui Da bateria Ó Agora a gente só tá no gerador Incrível, cara Não deu pra gente ver Vim muito preparado pra cá Porque A gente precisava trazer muitos itens Feito lá em Silva Bem, terminou ele de fazer, galera Vou pegar um pouquinho de oxigênio aqui E eu acho que a gente vai ter que Modificar toda essa bodega aqui Com certeza Vou ter que modificar aqui Porque tá muito estranho isso aqui Vamos virar ele aqui assim pra cá, ó Vou tentar botar Eu queria achar Uma forma de a gente fazer isso aqui Ficar reto, galera Porque tá torto, ó Tá vendo que tá ficando íngreme pra lá Deixa eu cavar um pouquinho Vamos ver Só fazer um teste aqui, galera Pra ver se fica mais reto aqui Olha Eu acho que Não ficou tão reto, não Mas Tá mais do que antes Não, tá não, galera Tá não Tá não, tá não Com certeza não está Melhor fazer daquele jeito mesmo Vamos soltar aqui Vamos 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 ajeitar aqui Porque Nada feito, galera Tá Vamos botar ela aqui O que que eu quero botar aqui, galera Nessa aqui Nessa estrutura grande Eu vou botar Essa impressora, tá Botar Essa impressora aqui Virada pra cá Beleza Aqui também Ele já pode chegar E botar isso aqui Aqui, ó Do outro lado Beleza Isso aqui Deixa eu virar pra cá Boto virado Pra cá Com a bateria Lá do outro lado Lá atrás, ó Aproveitar esse espaço A gente fica A gente economiza Ó Em uma estrutura só A gente colocou quase tudo E esse gerador Pra não ficar solto A gente bota ali E ficou sobrando Duas Dois bichão desse aqui Que precisa soltar ele Pra poder levar ele pra lá A gente vai fazer partida Aqui pra gente poder Organizar Começar a querer Organizar Nossa base A partir daqui, ó Show Agora sim A gente vai começar a brincadeira Aqui, ó Tá Tá bom Vou botar aqui Ligar no outro Beleza Eu agora vou ter que Transferir algumas coisas Também Ó Essa impressora Pra cá Que eu lembrei Que eu lembrei Do seguinte, galera Por que que eu Tive que transferir Essa impressora Pra cá Acabei de ligar Na luz Então vou botar Essa bateria aqui Botar essa aqui A bateria ali Esse material aqui, ó A gente vai precisar Ligar isso aqui Em nenhum desse grande Porque ele não cabe Nesse pequeno Então vamos abrir Ele aqui, ó Logo Ele não pega no pequeno, galera Eu lembrei disso Então Só Virar ele aqui De frente Só que a gente Não tem energia Pra usar esse bichão, galera A gente precisa muito Por exemplo Eu preciso aqui de Ó Argonium 50% Só que Vocês vão ver Se eu botar isso aqui Pra fazer Argonium Deixa eu botar Isso aqui Pra gerar energia Ele vai detonar Com toda a energia Que a gente precisa A gente vê aqui Pelo Argonium também E pelo Lítio Tá Mas realmente Isso aqui Vai ser impossível De a gente conseguir Fazer isso aqui agora Tá Não Não vai ter como A gente vai ter que cavar Achar bateria Achar Lítio A gente vai ter que dar um jeito aqui Pra poder estruturar Todo esse esquema nosso Então é o seguinte Eu vou cavar ali Quando eu achar algo interessante Eu volto com vocês Não vai adiantar Vocês ficarem o vídeo Todinho Vendo eu cavar Um buraco Se fosse a live Tudo bem Vamos lá Um buraco O Run Uma buraco Uma buraco Tchau, tchau. 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 a gente não veio aqui pra isso né. O que que tem aqui. Tem destroços. Acho que ali é mais deterita. Vamos explorar pra cá galera. Andando em direção daqui vou fazer mais conectores. Peraí, isso aqui tá meio estranho. Vou botar mais pra cá. Alguma coisa pra cá galera. O que que é isso aqui galera. Vamos só ver e a gente vai voltar pra lá. Vê o que que é isso aqui que eu nunca achei. Esse aqui eu nunca tinha achado então não sei o que que é. Lítio, finalmente. Vamos puxar o cabinho pra cá. Finalmente de lítio galera. Puxar o oxigênio. Coisa a gente achou uma fonte de lítio boa. Boa galera. Já achamos uma coisa que a gente precisava né. Beleza. Pô cabinho. Conecta lá. Conecta. Descidinho aqui decente. Ou melhor. Fazer uma ponte. Pronto. Melhor ainda. Cara, vamos ver quanto que dá aqui essa paradinha aqui. Caraca, quase 200 galera. Caraca, é muito bom mesmo. Muito bom. Carbono. Isso aqui é eletrito. Tá pra lá. E vamos pro nosso lítio galera. O máximo que a gente puder pegar de lítio. Nesse planeta eu quero levar. Lítio galera. Eu quero encher, se possível, aquela parada lá em cima de lítio. Deixa eu vou lá pra cima que já não tem mais espaço. Bem galera, chegamos aqui na superfície galera e vou descarregar esse lítio, não aqui, mas eu vou colocar aqui ele no recipiente, lembra? Que a ideia é levar o lítio lá pro... Levar todo o lítio lá pra Silva galera. E também dá uma melhorada aqui na base. Então, cara, eu vou, antes de a gente viajar pra Silva, eu vou dar uma melhorada em algumas coisas. Eu preciso fazer aqui, por exemplo, uma câmara de pesquisa. Deixa eu ver como é que faz isso aqui, se é aqui ou na outra. Eu sempre confundo galera. É na outra mesmo. Ó. Porque aqui vai ter altas coisas pra gente pesquisar. Composto e resina. Tem o... Composto. Resina não. Por aquilo que pareça, agora a crise é da resina, mas eu acho que tem resina pra cá galera. Se eu não me engano, eu rodando por aqui, se eu centralizar a webcam, que eu fico emborcado aqui, a câmara fica estranha. Eu tô com um projeto aí de fazer um mini estúdio, galera. Pra gravação. Opa, opa, opa. Ah, miserável. E quando eu executar esse projeto, galera, eu vou gravar passo a passo de eu fazendo ele. Tô com uma ideia muito legal de fazer esse mini estúdio. Ai, não, 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 não. Morre, não, morre não. Ai. Você quer morrer. Caraca, que planeta estranho, cara. E esse aqui, galera, a dificuldade não é alta não, hein, galera. Imagina um... Opa. Olha o que a gente achou aqui, galera, ó. Cara, a gente vai precisar disso aqui. Eu não tô muito me importando de pegar esses... Esses outros itens junto, não, sabe? Esses... Qual o nome? Orgânico. Porque a gente tá usando ele, só tem essa fonte de combustível aqui por enquanto. Eu acho que na próxima vinda pra cá... Eu trago... Eu trago ele pra cá. Sabe o que eu vou precisar fazer, galera? Pra não perder essa fonte aqui... Eu vou precisar botar isso aqui, ó. Eu vou ir pra lá. Ó. Eu acho que dá pra me conectar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui, esse aqui... É só ver pra onde que, ó. Tem que vir pro norte. Eu tenho que vir em direção ao norte, né, galera. Vamos subir aqui, ó. Direção pra lá. Eu vou até fazer uma rampa aqui, ó. Nessa direção pra gente achar... Senão a gente vai perder lá onde que a gente achou os itens pra gente, ó. Deixa eu colocar umzinho aqui. Indo pra cá, né. Máximo. Vou estender o máximo que der, galera. Eu vou fazer mais um conjunto aqui de conectores. Tá. Caraca, que planta maldita, cara. Que raiva. Desculpa, galera, mas... De novo, galera, ó. Tá enterrada, galera. Fedeira, né? Tá. Só foi. Pronto. Caminhos tortuosos esses nossos aqui. Um pra cá. Um pra cá. Vou botar mais um. Por que que eu achei legal isso aqui, galera? Porque... Vai ser uma fonte... Deixa eu chegar isso aqui pra lá. Pronto. Aqui, galera. Cerâmica. Deixa eu ver se dá pra pegar isso aqui. Cerâmica. A gente precisa muito, galera. Vai ter alguns itens que a gente vai precisar fazer com cerâmica. Então vai ajudar a gente a buscar essa cerâmica aqui. Vou botar lá na base e vou voltar ali pra gente tentar achar o composto. Composto não, a resina. Tem falta de resina agora. Bem, voltei aqui de novo. Tive que fazer corte, galera. Senão o vídeo... A gente não aproveita o vídeo. Vou deixar aqui a resina aqui marcada. A resina não. A cerâmica. E eu... Se eu não me engano, cara, tinha um local pra cá que eu tinha encontrado bastante resina, mas eu não tô achando de novo. Caramba. Ó, achei um pouquinho aqui. Vamos ver se... Isso aqui tem mais? Ó, tem. Vou cavar um buraco aqui pra gente achar essa resina. Tem bastante aqui, galera. Mas já tá de bom tamanho. Eu só vou fazer o seguinte. Vou puxar... Ai, que... Lambada que eu levei. Cara, que esse planeta é osso, cara. Tirar aquela planta dali. Tá, esse aqui também. Tá. Vou cobrir isso aqui. De novo. Tá bom. Tá muito bom. Só um caminho só. Pra cá. Cara, esse episódio... Tá ficando enorme, hein. Beleza. Peguei a resina. Vamos voltar pra lá. Vou botar uma pausazinha e já volto. Pronto, galera. Voltamos aqui na nossa base. Vamos fazer aqui a câmera de pesquisa. Só pra... Resina e composto. Eu tinha gastado composto. Então, vamos fazer aqui logo. Essa câmera de pesquisa vai ser muito útil pra gente, galera. Vamos só ligar aqui. Então, a gente tem algumas coisas pra fazer, galera. Eu vou ver se eu consigo adiantar aqui o máximo que eu consigo. Mas, talvez, no próximo episódio, nós temos que voltar lá pra Silva. A gente vai fazer aquele combustível melhor. E... Fazer alguns itens que a gente possa trazer pra cá. Com uma bateria grande. Trazer alguma fonte de energia que a gente possa usar aqui na base. Porque tá ficando assim, ó. Galera, ó. Caba energia. Fica alerto. E... Isso tá trazendo muito tempo de vídeo. Por exemplo. Eu tô... Pra vocês. Isso talvez tenha 30 minutos de vídeo. Mas, pra mim aqui. Tem mais ou menos uma hora e meia de gravação aqui. Que eu vou ter que fazer cortes. Então... É melhor. Mais vantagem eu ir pra Silva. Do que eu ficar aqui. Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Não esquece de deixar o like aí. Compartilhar o vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito, galera. Aquele abração. Fique com Deus.